E por aqui nós estamos em clima junino, então bora aprender comigo a fazer o bolo que tá virando febre na rede? O bolo maçã do amor, eita que negócio bom! Mas antes de começar já vou te dizer aqui que você pode fazer o bolo morango do amor, o bolo kiwi do amor, que aí você faz uma calda verde com kiwi, fica incrivelmente incrível, tá? E aí você pode fazer a uva do amor que tu quiser. Esse bolo ele é muito maravilhoso e bem versátil. Tu só vai trocar a maçã pela outra fruta que tu quiser e vai dar muito certo. Já gostou, né? Então já deixa um joinha aqui, se inscreve no canal e aperta o sininho pra receber as notificações. Tem vídeo todo dia aqui nesse negócio, tá? Pessoal, vamos começar aqui fazendo a nossa calda. Gente, essa calda não tem nenhum mistério. Essa calda é uma calda que a gente faz pra pudim, tá? Muito escuro. Ó, torçam pra que ela derreta o açúcar, porque essa panela nunca derrete o açúcar, né, Val? Nunca derrete, minha gente. Mas hoje vai derreter. Demorei, não sei se... Hoje vai derreter, em nome de Jesus, vai derreter, vai derreter. Ó, enquanto tá derretendo ali o açúcar, vamos torcer pra que derreta, 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 derreta. Bom, vamos esperar pra ver, né? Eu não posso nem colocar muito... Como é que se diz? Muito alto o fogo? Porque senão vai acabar queimando. Deixa eu ver se ela... Até aqui ela precisa soltar. Ela é muito complicada. Mas acho que agora vai. Pronto. Vai, né? Vai. Ó, vamos fazer aqui, né? Ó, pessoal, aqui a gente vai colocar a água. Ó. Então a gente coloca a água e não para de mexer. Coloca a água e não para de mexer. Coloca a água e não para de mexer. Se você coloca a água e parar de mexer, vai ficar aquele monte de grumos que você vai ter que passar a vida toda aqui mexendo pra poder dissolver, tá? Ó. Então aqui, ó, você vê que quando a gente termina, ó, ele não tem aquele monte de grumos, né? Que fica ali, quando o pessoal costuma fazer a calda, né? Que no caso ali é o caramelo. Se queima. Oi? Se queima. Acaba se queimando. É, tem isso também. Tem gente que acaba se queimando, né? Ó. Mostra aqui, Valzinha. Não ficou nada aqui do grumos, né? Ficou aqui o preso na panela, que você vê até nisso, gente. Essa panela, ó. Ó. Ele grudou aqui, ó. E ele não solta. Aí, Valzinha, o que a gente faz aqui? A gente vai colocar o corante vermelho. Sam, quanto é de corante? Quanto você quiser. Ó. Ó. Voltar o restinho da água, né? Pra ficar direitinho. Então, aqui, a gente já tem a nossa calda que tá pronta. Daqui a pouco, você vai conseguir ver melhor. Vou tirar dessa panela, porque nessa panela dá a impressão de que o negócio ficou feio. Porque aí, aqui, você consegue ver melhor sentar na panela. Porque a panela ficou o fundo feio aqui. Então, aqui, ó. A gente tem a calda. Ó. Tá dando pra ver bem, Valzinha, né? Então, aqui, eu não queria que ela ficasse roxinha. E aí, eu resolvi. Se eu não quiser. Pra poder a maçã não ficar roxinha, a gente precisa levar ela no fogo rapidinho ali, pra dar um choque nela. Então, eu não queria fazer esse processo, tá? Cadê? Cadê? Cadê o café? O açúcar é cristal, sim. O açúcar é cristal. Sam, você pode usar também o açúcar refinado, se você quiser. A questão do açúcar refinado, que eu não uso aqui, é porque o açúcar refinado, ele é um pouco mais caro. Então, eu prefiro não usar ele aqui, tá? Ó. Samira, quanto é que tem de maçã aqui? A gente pesou, tá? Aqui, a gente tem a quantidade que a gente precisa, 120 gramas. Ó. Vou colocar aqui a margarina. Vou colocar o leite. Vou colocar aqui os ovos. O açúcar, ó. Pode já colocar o fermento também, se quiser, mas eu vou deixar por último. E a canela. Então, aqui a gente colocou. Samira, o que é que você tá colocando aí, gente? Eu vou disponibilizar a receita pra vocês com tudo. Não precisa vocês se preocuparem, tá? Então, aqui, gente, eu vou pegar parte dessa maçã, tá? E eu já vou colocar aqui também. Sam, a quantidade. Você que sabe, se você nem quiser colocar aqui, só colocar ela misturada na massa, você pode também. Eu coloco só pra dar um gostinho a mais, tá? Mas não é obrigatório colocar no liquidificador. Ó. E aí, a gente vai bater. Tá bom? Inicialmente, pode parecer que não vai ficar muito bonito, tá? Mas não se preocupa, vai dar certo. Não faça isso em casa. Vou colocar aqui a farinha de trigo. O leite em pó. E aqui, ó, o fermento, tá, gente? Ô, Sam, eu poderia já colocar o leite em pó direto lá no liquidificador e o fermento também poderia, tá? As maçãs que sobraram. Pode colocar as maçãs todas, tá? Aqui. Ou você pode fazer como eu fiz, que eu separei as maçãs. E agora aqui, ó, aquela misturinha lá com a canela e o creme que a gente fez, tá? E aí aqui a gente vai só, ó, misturar. Ó. E ele vai ficar assim, ó. Val, quer ver o bom? Ó, e aqui, gente, tá pronta a massa. Mostra bem pertinho aqui, vamos. Ó. Sei que tá aí no nosso canal, não esquece de se inscrever, apertar o sininho pra receber as notificações, compartilha o vídeo, deixa seu like. Ó. Aqui a massa tá pronta e agora a gente vai montar aqui, ó, na forma. Novamente eu vou cortar as minhas maçãs. Sam, quanto de maçã tem aqui? Cada maçã dessa, gente, a gente pesou, tá? Ela tá pesando 120 gramas. Na sua receita tá exatamente a medida que a gente vai precisar. Então nem se preocupa. Faltou o fermento, faltou não. Faltou não, eu coloquei o fermento, hein? Coloquei o fermento aí. Você pode colocar a maçã dentro de uma vasilha com água e gelo, que aí ela não vai ficar roxa. Pode também espremer o limãozinho ou pode levar ela no fogo rapidinho pra dar somente ali, um choquezinho nela, que aí ela não escurece. Mas eu resolvi fazer esse processo todo aqui pra poder ninguém, né, dizer assim, ah, eu não vi como é que ficou o processo lá do bolo de maçã. Aí aqui a gente vai cortar meia lua. Ó. Vai cortar assim, tá vendo? Meia lua. Então aqui, ó. Vou cortar. Sam, você vai cortar assim, meio que aleatório? Exatamente, meio que aleatório. Pode misturar com a massa? Fuê pode. Pode misturar com o fuê. Eu gosto muito de usar a espátula, minha gente. Eu tô tão acostumada com a espátula que eu não consigo usar o fuê. Você acredita? Desse jeitinho. Então aqui a gente vai arrumar. Arrumar. Ó. A gente vai arrumar assim, ó. Mas eu acho que foi. Ó. Então a gente arrumou aqui, tá? Ó. Aí agora, lembra da nossa cauda maravilhosa que a gente fez. Ó. Presta atenção. Ó. Presta atenção nessa cauda. Ó. Ó, gente. Olha como ela é bonita. Ó. Olha, gente. Aí agora, a gente vai colocar o bolo. Ô, Sam. Mas essa cauda, ela não vai entrar nessa massa do bolo. A ideia é que ela entre um pouquinho mesmo, tá? Pra deixar o bolo assim, bem diferentão. Quente? Quente, conte mesmo. A cauda tá quente. Ela tá morna, né? Ó. Essa cauda, ela vai entrar um pouquinho aqui nessa massa. Se você não quiser que ela entre, você faz menos cauda, tá? Então aqui, a gente vai levar esse bolo agora. A maçã tem, maçã tem. Pra assar. Valzinha vai pegar pra mim rapidinho aqui pra lavar o liquidificador pra gente... Ó, pessoal. O bolo maçã do amor aqui, ó. Vamos desenformar, tá? Esse bolo. Foi, Valzinha? Tá aqui? Tá. Ó. O truque da magia. Ninguém viu. Ai! Ó. Esse bolo pode ser chamado torta do amor? Maçã do amor. Ó, a cauda depois que esfriou. Oxe, santo, tirou a cauda e tá botando mais torta. Pra deixar ele assim, ó. Aí agora sim, ela vai dar uma escorridinha. Olha, gente, que coisa mais linda. Quero com pouca cauda. Tu faz com pouca cauda. O teu. E olha como ele fica. Maravigote. Ó. Deixa eu botar aqui. Ó. Deixa eu partir aqui pra vocês verem. Lembrando que tu não é obrigado a colocar muita cauda, Vici. Ó. Olha como ele vai ficar. Deixa eu pegar aqui. Olha como ele fica fofinho, gente, ó. É uma massa fofa. É um bolo maravilhoso. Não é uma massa pesada. Ó. Tá bem pertinho, hein? Olha que bolo maravilhoso, gente, ó. Olha como a massa, gente, ó. Mostra bem de pertinho pra ver se o pessoal consegue ver. Tá pegando aqui também? Tá. Ó, vou pegar aqui pra vocês. Olha como ela fica, gente, ó. Bem fofinha a massa. Tá vendo? Tá dando pra vocês verem bem, ó? Gente, eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem. E aí, você gostou? Deixa o seu like, compartilha o vídeo. Corre agora mesmo deixar aqui nos comentários de qual cidade você tá me vendo que eu quero te conhecer. E aqui a gente finaliza essa aula maravilhosa, né? Gente, não é com você não, hein? Não sai daí não. Ó, vou deixar ele aqui no cantinho.